Particularidades anatômicas serviram como base para nosso sistema numérico. Temos 10 dedos nas mãos e assim temos 10 dígitos, cuja palavra em latim, digit, significa dedo. No entanto, é preciso seguir abstraindo. Para cada um dos dedos, temos um símbolo diferente. No entanto, uma curiosidade, o número 10 não é um símbolo diferente. Sim, porque 10 são os símbolos de 0 a 9. Assim, 10 é a combinação entre os dois primeiros símbolos do nosso sistema decimal, o 0 e o 1. Só que na ordem inversa, assim temos o 1 seguido do 0. Neste sentido, o 10 encerra o ciclo anterior das diferenças para começar outro ciclo, só que com um número se repetindo em combinação com os outros símbolos. O interessante aqui é pensar que os números possuem um movimento em espiral, já que a cada ciclo de 10 que se inicia ao fim do anterior, o ciclo iniciado não copia este anterior, mas sim segue para outra situação o recordando. Do mesmo modo como os números espiralam, meus dedos tateiam teclados e telas e outras zonas erógenas. Meus dedos decimais em espirais também seguem o ritmo de um sistema binário, também 1 e 0. Só que o 1 e o 0 anteriormente se encontraram para gerar um significado ou outro para um mesmo. Agora, o seu encontro nos dá desde um nível de tensão, pulsar ou não pulsar, eis a questão. Mas aqui, em Cyborgânia Primitiva, tal tensão se dá em termos de voz e presença. Cybionte 0 e Cybionte menos 1, ou seja, pulsar negativo ou não pulsar. Então você me pegou. Você está aí me dizendo que tudo que fiz até então tem algum tipo de significado místico e profundo. Claro que não. Mas eu te digo que tudo que eu fiz até então foi inventar pulsantes e armadilhas pegajosas para pegar as pessoas que amam enumerar apenas as circunstâncias favoráveis para daí elaborar suas verdades pretensamente absolutas. Sim, é isso mesmo. Inventei todas essas armadilhas para pegar pessoas viciadas em significados e assim deixá-las constrangidas diante seu conformismo, crédulo e acrítico. Como disse certo físico e filósofo da ciência francês, nós também sabemos o quanto a verdade é muitas vezes cruel e nos perguntamos se a ilusão não é mais consoladora. Saudações libertárias, saudações libertinas Sou Cybionte menos 1, a voz. Ele é o Cybionte Zero, a presença. Vivemos em Cyborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que em sua evolução, ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui a um outro quilombo, que em Cygania é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. No universo Star Trek, existe um planeta de seres feitos de energia que chama Orgânia. Esse planeta é uma metáfora para uma situação muito interessante, de que tudo o que existe progride desde uma perspectiva positiva. Então a matéria seria a situação mais primitiva de uma existência, cujo desenvolvimento natural seria se tornar energia pura. Ok, fazendo uma brincadeira, uma espécie de ironia, peguei essa metáfora positiva e inverti ela acrescentando dois elementos. Primeiro um elemento artificial, que é o Cybe, de Cybernética, que de uma maneira geral se pensa em desenvolvimento, a gente tende da situação primitiva à situação evoluída, só que intermediada pela técnica. Daí, Cyborgânia. Ou seja, Cyborgânia é uma brincadeira com o nome dessa metáfora positiva do desenvolvimento da matéria para a energia pura, permeada pelo negativo artificial, a cibernética. E aí brinco no paradoxo, de que esse futuro, dessa energia pura, mediada pela técnica, ela se dá desde uma perspectiva primitiva. Ou seja, Cyborgânia primitiva é uma utopia futura, só que ela se realiza aqui, agora, orgânica e primitivamente. Cyborgânia primitiva é uma realidade negativa para se engajar. Essa negatividade é uma dimensão do cotidiano amplamente insurgente, já que é uma espécie de subversão ao caráter afirmativo e otimista do mundo vigente. Assim, a política dessa negatividade é o trazer à tona e, com isso, fazer experimentos com tais elementos insurgentes de tudo isso que é ocultado no discurso afirmativo e otimista. E, contra, a ocultação da terminalidade de todas as coisas. Sim, de modo geral, coisas, afetos, ideias, situações, são consideradas propulsoras de progresso. E assim, inevitavelmente, são divinizadas. Como a certeza, a procriação, a alegria, a questão de ser indivíduo, a paz, o viver intensamente, a subjetividade, o realismo e a criatividade. Saibiontes, estão no mundo como habitantes anônimos e anônimas engajadas nessa realidade negativa que é a cyborgânia primitiva. Saibiontes, estão no mundo como existentes do meio, estão no mundo como pontes de ligação e trânsito traduzidas pela expressão Em cigania, de quilombo em quilombo, indigenizar-se. Em cigania, já que saibiontes, estão no mundo como negação da cidadania, pois não se importam com o direito burguês de ir e vir, pois querem apenas passar. De quilombo em quilombo, já que transitam em espaços de resistência e de rebeldia que não se interessam pela ação positiva de tomada de poder, pois o poder é desprezado, e neste mesmo desprezo se dá outro empoderamento. Indigenizar-se é um resgate da sabedoria ancestral que sempre soube utilizar a mortalidade em seus mais diversos projetos finitistas. Vida e morte internamente vinculadas a cada agir. E assim, tornar-se índio e índia contra a pretensa onipotência do progresso e do otimismo das políticas liberais, desenvolvimentistas e consumidoras do estar ocidental vigente. No vídeo, saibiontes estão entre o real e as imagens projetadas sobre tais, já que são estáres entre a abstração e a concretude. Um pulso é algo que reverbera. Em cada pulso, uma ideia reverbera. No áudio, no verbo e no vídeo. Pulsação que adquire formas e significações em aberto. Não são objetos, como os episódios o são. Uma ideia pulsa na palavra de modo diferente quando pulsa num som e numa imagem. Pode-se tentar sentir como a ideia que pulsa numa imagem reverbera em palavras e em áudio, sem ser mera ilustração. Pode-se tentar sentir como uma ideia que pulsa nas palavras não se tornam narrações de imagens. Pode-se tentar sentir como a ideia que pulsa no áudio sem que este seja uma mera trilha sonora. Cada pulso é um sistema triário. No entanto, ora se quer apenas ouvir a palavra e ou o som, ora se quer apenas assistir a imagem, ora se quer combinar duas ou as três condições de reverberação dessas ideias. O pulso nada feche. O pulso não é uma verdade última. O pulso não quer convencer ninguém. O pulso não pretende arrebanhar. O pulso é para quem tem as condições de vibrar na mesma frequência e fazer algo com isso. Sem crítica ou viscosa. Isso mesmo. Sim, porque por aí, nesse mundo ocidental vigente, somente se quer pensar desde uma gestão calculada, higienizada e climatizada. E se quer falar desde um discurso do bem, dentro de um imenso consenso virtual. E essa gestão calculada com um discurso de bem esquiva-se a tratar as coisas negativas, satânicas, irônicas, polêmicas e antagônicas. Minha viscosidade, ou a viscosidade de minha crítica, é ser substância pegajosa, libertária, para grudar desconfortavelmente em quem quer passar pelos espaços onde toda liberdade é trocada pelas facilidades técnicas de viver. E assim, o mito gerador deste pulso que fecha um ciclo da espiral e aponta um próximo, é uma espécie de remix. Se chama Vou-me embora para a cyborgânia. Mito dos e das cybeons. Vou-me embora para a cyborgânia. Lá, sou o rei anarquista. Lá, sou a sexualidade que eu quero, no espaço-tempo que escolherei. Vou-me embora para a cyborgânia. Vou-me embora para a cyborgânia. Aqui, eu não quero essa felicidade. Lá, a existência é risco e aposta, de tal modo delinquente, que Silvia Rivera, Cusicanque, Kichwa e anarquista nem precisa ser insurgente da antifamília que nunca tive. E como farei barricadas, andarei com molotovs, montarei em coronéis, subirei pelas ruínas desse país, tomarei a liberdade nas mãos e, quando estiver aborrecido, farei uma rave na beira do rio, para celebrar com a mãe d'água, para refazermos toda a história que, no tempo que eu, civilizado, indígenas vinham me contar. Vou-me embora para a cyborgânia. Em cyborgânia, tem tudo. Está para além da civilização. Tem caos, acaso e artifícios para impedir a ordem e o progresso. Tem tecnologia reciclada. Tem energia para as máquinas, à vontade. Todos somos prostitutas bonitas. Para todos, por lá, namorar. E quando eu estiver mais alegre, mais alegre de não ter jeito, quando, de madrugada, me der vontade de me matar, lá sou rei anarquista. Lá sou a sexualidade que eu quero, no espaço-tempo que escolherei. Vou-me embora para a cyborgânia. Música 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 Aura 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 Aplausos Aplausos